O Corinthians foi o melhor da primeira fase, vamos ver como é que foi o jogo do Corinthians, o Corinthians que empatou com o 15, 2x2, aqui os gols, o primeiro do Rony, volta e ainda fez a defesa parcial, depois o Rony abriu pro 15 de Piracicaba, o Bruno Henrique fez o corte, bateu muito bem, empatou pro Corinthians, 1x1. Depois o Wagner Love, muito bem colocado dentro da pequena área, virou pro Corinthians 2x1, e aí a gente vai ver o gol do Paulinho, recebeu um belo passe dentro da área, cabeceou, Walter defendeu no rebote, 2x2, Corinthians, o melhor time da primeira fase do campeonato.